Ele é um barbeador, serve pra você estar se barbeando, depilando os pelos do rosto, barba, e se fosse depilar virilha, ou embaixo do chuvaco, axila, peito, ele depila tudo. Esse daqui é um depilador da pané pro público masculino, não impedindo também que as garotas possam usar, mas ele é mais voltado pro público masculino e ele também é a prova d'água. Então você pode estar usando ele embaixo do chuveiro tranquilamente. Eu vou estar mostrando pra vocês como ele funciona, vou estar fazendo aqui a barba, eu tô com esse espelho aqui, vou estar me olhando aqui e vou estar tirando com vocês pra vocês verem como ele faz rápido. E é uma opção pra quem tem alergia à lâmina do barbeador. Se você quiser fazer um desenho, fazer barba, gostar de ter virgode, é só você pegar... E desenhando, tirando a parte que você quer fazer pra desenhar, no caso nesse review aqui eu vou deixar um bilóide, tá? Vou ficar, tirei essa parte aqui de baixo pra vocês verem que ele tira mesmo. A lâmina é muito boa, eu já possuo esse produto aqui já vai fazer um ano, um ano ou dois anos e ele é muito bom, por isso que eu tô fazendo esse review pra vocês. Ele é muito, muito bom, muito bom mesmo, vale a pena. Tem outros produtos da pané, eu comprei ele na realidade, eu não comprei, ganhei ele na Polishop e é muito bom. Tem outros produtos da pané. E é isso aí, terminei. Já dei uma limpada, fiz o meu bilóide. Espero que tenha ficado legal. Se vocês gostaram, dá um comentário aí embaixo, como que ficou minha cara de bigode. E isso aí é o review desse produto aqui, que eu gostei muito. Dá pra limpar mesmo, ele corta e a lâmina é muito boa, não enferruja e você pode tá usando embaixo do chuveiro que é muito legal. Tchau, tchau.